Renatinho Falcão, cê canta e produz ao mesmo tempo? DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? A piróia que dá lausa, gosta de putaria A piróia que dá o... gosta de putaria Chupa meu peru dentro da tabacada Chupa meu peru dentro da tabacada Faz meu ovo de carvão, meu pau de mangueira Essência de leite Nomadomadomadomadomadomadomadomadomadomadomadomay No pao ela sabe senta, no pao ela sabe queca No pala sabe sentar, no pala sabe quecar Até brasileirinha está querendo contratar No total ela sabe sentar, 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 sentar No total ela sabe sentar, 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 sentar Depois de meia noite ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda, espirra, lança perfume Fica de quarto agora e toma Vuk Vuk Fica de quarto agora e toma Vuk Vuk DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Negativo é um cão Negativo produz ao mesmo tempo